Senhor, nesta noite, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda honra, de toda goza. Algo único que é digno de receber a honra, O Senhor é digno de receber a honra e a honra e a honra e a honra e a honra. Algo único que é digno de receber a honra e 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 a honra. Algo único que é digno de receber a honra e 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 a hon Em Jesus, nós adoramos o Teu valor e o de Deus, e nos recebemos a Teu espelho. Amém. 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 Amém.